Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo pra falar sobre esse jogaço de logo mais Palmeiras e Atlético Mineiro, um jogo que vale a ponta do Campeonato Brasileiro. Ontem o Corinthians venceu o Atlético Goianiense, mas... É, retomou a ponta, né? Mas qualquer vitorioso hoje toma de volta a ponta. O Atlético e o Palmeiras, né, tem saldo... O Palmeiras tem saldo de 8, o Atlético tem saldo de 5, é a mesma coisa que o Corinthians. E se tiver um vitorioso hoje, empata em número de vitórias, empata em pontos, passa por saldo. Então é um jogo que vale bastante e já é também um aquecimento pra uma possível revanche na Libertadores. Por que não? Ano passado o Atlético foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal e esse ano, se tudo correr bem, eles tendem a se enfrentar de novo agora pelas quartas de final. Se o Atlético passar do Emelec, se o Palmeiras passar do Serro, eles se trombam no meio do caminho e eu acho que isso vai acontecer, porque o natural é esse, né, que tanto o Atlético quanto o Palmeiras passem. Vamos ver quando a bola rolar. Na verdade, eu acho que esse jogo também é um teste de fogo, acredito que maior pro Atlético. Por quê? Porque lá no começo do ano, quando o Cuca saiu do Atlético, a gente falou aqui no canal que... Seria uma desvantagem pro Atlético, seria uma desvantagem pro Flamengo também ter mandado o Renato Gaúcho embora, né, começar um outro trabalho e uma vantagem pro Palmeiras ter mantido o Abel. Isso mostra como o Palmeiras vem encarando as competições. De todas que ele jogou, ele foi campeão, com exceção do Mundial, que enfrentou o Chelsea, mas mesmo assim fez uma ótima partida. Foi campeão de tudo, a melhor campanha da história da Libertadores e hoje ele pode retomar a ponta do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é um time mais consistente que os seus principais rivais hoje. É um time mais pronto porque vem de um trabalho mais longevo. Então o Atlético ainda tá dando umas patinadas com o Mohamed, tem uma certa resistência ao trabalho dele. Então hoje se o Atlético, por exemplo, conseguisse essa vitória, além da ponta e da moral de vencer um adversário direto fora de casa, traria mais tranquilidade. Caso o Palmeiras perca, eu acho que não abala tanto. Até porque o Palmeiras tá muito desfalcado. Agora, se o Palmeiras vence, eu acho que ele já joga um ponto de interrogação ainda maior pro torcedor do Atlético em relação aos jogos grandes e dá muita, mas muita, mas muita, mas muita moral pra esse time do Palmeiras. Esse duelo, inclusive, coloca à frente dois dos melhores jogadores do futebol brasileiro desde a temporada passada, pelo menos pra mim, que é o Hulk e o Rafael Veiga. Os dois, inclusive, ignorados pelo Tite. O Veiga sequer foi chamado, o Hulk acho que foi chamado uma vez só, jogou cinco minutos de um jogo qualquer aí e nunca mais. Então eu peguei os números dos dois aqui nessa temporada. O Veiga fez 30 jogos com 18 gols e 7 assistências. É número pra caramba pra um meia. E o Hulk fez 21 jogos, 9 a menos, mas fez 19 gols e 3 assistências. Com 9 jogos a menos, ele fez 19 gols. Mas também a assistência é um pouco menor que a do Veiga, até por característica mesmo. Mas são dois monstros, cara, e vão pro jogo hoje. Apesar dos desfocos dos dois lados, esses dois jogadores estão confirmados e vão, com certeza, a brilhantar ainda mais esse clássico. Então o Palmeiras hoje, ele tem o Everton fora por seleção, Danilo fora por seleção, Kusevich e Gomes também fora por seleção e esses dois pra jogar amistosos, que é uma grande de uma palhaçada, Mike lesionado e Jailson lesionado. São seis desfalques, mas volta o Luan, tem esse adendo. E já do lado do Galo, Arana e Godin fora por seleção, Zaratio e Vargas fora por lesão. Também são quatro desfalques de jogadores importantes aí. Vamos aqui pras escalações. O Palmeiras deve ir a campo com o Marcelo Lomba, Marcos Rocha. Luan fazendo dupla com o Danilo. Luan fazendo dupla com o Murilo, que se recuperou. Tinha uma lesão no último jogo, ele se recuperou a tempo, vai pro jogo. E na esquerda, o Piqueires também já tá recuperado, mas eu acredito que o Abel vai colocar o Jorge. Eu acho que ele ainda deve manter o Jorge pra essa partida. Ele já vai com o Luan, que tá voltando hoje. Eu não acho que ele vai com o Piqueires também. Então, essa linha de Zaga, Rocha, Luan, Murilo, Piqueires. A dupla de volantes, Gabriel Menino e Zé Rafael. E do meio pra frente, você tá cansado de saber, Scarpa, Veiga, Dudu e Rony. O Palmeiras que deve anunciar em breve a contratação do Lopes também. E do Lanús. E o Atlético deve vir com o Everson, Mariano, Nathan Silva, Alonso e o Rubens pra substituir o Arana. A sua última dupla de volantes, Alan e Jair. E o ótimo Nátio Fernandes fechando aí esse meio campo. O trio de ataque com o Ademir, que era um jogador pretendido pelo Palmeiras, inclusive, Sacha e Huck. São equipes com desfocos importantes, mas que eu acho que vão fazer um jogo bom. Eu lembro do último jogo que eles tiveram no ano passado, né? Palmeiras já pensando em enfrentar o Flamengo. Alinhou um time reserva no Allianz Parque. O Atlético veio com força máxima, mas também já naquela reta bem final do campeonato, onde já sabia que ia ser campeão. Então, mesmo assim, foi um jogo movimentado. Foi um 2x2. Bem legal de assistir. Eu tava no Allianz. Esse jogo foi bastante interessante. E esse jogo de hoje tem tudo pra ser muito bom também. Traz um pouco da rivalidade da Libertadores. Traz uma certa antecipação do que pode acontecer nessa Libertadores. E também a briga pela ponta. Quero saber a sua opinião sobre esse jogo. Se mesmo desfocado, o Palmeiras é capaz de vencer o Atlético. Ou se você acha que hoje se empatar é lucro. Não tenho opinião errada. Seja sincero. Deixa aí nos comentários pra você qual seria o resultado aceitável pro jogo de hoje. Porque bom é vencer, né? Então, quero saber se você considera o empate hoje um bom resultado. Minha opinião. Se empatar não é ruim. É claro que vencer é melhor porque você tá em casa. E a gente já tropeçou lá atrás, né? Então, se vencesse hoje seria fantástico. Mas o Corinthians tem 18 pontos. Se o Palmeiras empata com o Atlético, vai a 16. Fica a 2 pontos. É uma rodada pra tomar a ponta de novo. O Palmeiras não precisa exatamente ser líder desde já. Ele precisa ficar ali, né? Eu gostaria que o Palmeiras sempre ficasse naquela posição. Há pelo menos uma vitória de de repente tomar a ponta. Quando você fica já a 2 rodadas, já começa a ficar perigoso. Enfim, quero saber a sua opinião. Deixar aí nos comentários. Tamo junto, um abraço e até mais.